Olá, pessoa querida! Tudo bem com você? Eu sou a Uel, do canal Uel Crochê, e hoje eu venho trazer pra você o passo a passo dessa bolsa aqui, olha. Maravilhosa, gente! É uma bolsa, assim, muito romântica, sabe? Aquela bolsa, assim, bem romântica, meio com ar de menininha, mas que tem a sua sofisticação, sabe? Olha! Linda, né, gente? Olha esse ponto, gente! É muito lindo, muito lindo mesmo! Ó, acessórios, corrente, eu coloquei como alça. Se você não quiser colocar a alça, a corrente como alça, você pode fazer a alça também, tá? Aí, eu coloquei aqui, ó, as argolas articuladas, acessórios valorizam muito a peça, viu, gente? Invista em acessório, valoriza muito mesmo. Ó, a medida, tá? Vou amassar ela aqui, assim, ó. Essa bolsa ficou medindo vinte e oito centímetros de largura por vinte e cinco de comprimento, tá? E eu gastei pra confeccionar essa bolsa, nessa medida, eu gastei um novelo, um tubo de quatrocentos gramas do fio náutico de três milímetros, e sobrou somente isso aqui, tá? Olha, é linda, gente! Pode fazer, faça, é linda, é maravilhosa! Você vai vender bastante, você vai presentear, não sei o que você vai fazer, mas faça, ó, e é rápido de ser feito também, tá? Ó, ah, não se esqueça já, se você não é inscrito aqui no canal, clique no botãozinho aqui, se inscrever, deixa o seu recadinho carinhoso, aí compartilhe muito esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no Instagram, me ajude aí com a divulgação do canal, tá bom? Que quanto mais você interagir aqui, mais o YouTube vai entender que você tá gostando e vai divulgar pra outras pessoas também, tá? Então, vamos à nossa videoaula! Linda, né? Para a confecção da peça, vamos precisar de fio. Eu vou trabalhar com fio náutico, três milímetros, a cor creme. Para trabalhar com esse fio, vou usar agulha de crochê 3.5 milímetros, vou precisar ainda de agulha de tapeçaria, para fazer acabamento. Ainda para o acabamento, vou precisar de isqueiro, vou precisar também de marcadores, argola articulada ou mosquetão, precisar de botão imantado, tesoura, também vou precisar de uma corrente para colocar na alça, não estou com ela no momento, que eu não encontrei o tamanho, a espessura que eu quero, eu vou atrás, tá? E fita métrica. Iniciaremos o trabalho tecendo um cordão de correntinhas com 33 correntinhas. Faça a laçadinha inicial aqui primeiro, ó, tá? Faça esse L aqui, ó, introduza aqui a agulha dentro do L, puxa a laçada, ajusta aqui, ó, e agora eu vou fazer as correntinhas. São números múltiplos de três. Se você quiser a bolsa mais larga, você aumenta de três em três. Se quiser mais estreitinha, você diminui de três em três, tá? Então, aqui eu vou fazer 33 correntinhas, ó. Três, quatro, cinco. Fiz aqui as 33 correntinhas, agora eu faço mais uma, para dar altura do ponto. Olha só, essa aqui é a frente das nossas correntinhas, essa aqui, ó, é o avesso dela, a parte de baixo, tá onde tem essas laçadinhas aqui, tá vendo, ó? Você vira aqui, ó, encontra essas laçadinhas aqui, essas elevações. Então, vamos pegá-la aqui, tá? Pulei, vou pular essa última correntinha que eu fiz aqui, para aumentar, para dar altura do ponto. Aí, eu venho na segunda correntinha, pego a laçadinha aqui, ó, de baixo, e faço um ponto baixo. Na próxima, faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo em cada laçadinha dessa daqui, das correntinhas, até chegar na última correntinha, tá? Até chegar aqui, ó. Alcancei aqui, ó, fiz todos os pontos baixos. E agora, aqui, ó, no último pontinho, eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho. E aqui, ó, eu já vou fazer, no primeiro pontinho já aqui, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Opa! No próximo, um ponto baixo. E vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar no último pontinho. Cheguei aqui ao final. Ó, agora é repetição, tá? Até a gente encontrar a largura que a gente quer pro fundo na nossa bolsa, tá? Então, aqui agora, gente, ó, é uma correntinha, virar o trabalho, fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando ao final, faço uma correntinha, viro o trabalho, e volto fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer algumas carreiras, e volto para continuar com vocês. Lembrando que o número de carreiras também tem que ser o número múltiplo de três, tá? Algancei aqui a largura que eu preciso. Ao todo, eu fiz quinze carreiras, porque tem que ser o número múltiplo de três, né? Assim como o número de correntinhas iniciais, como eu já disse, tá? Ó, vou medir aqui pra vocês verem, se vocês forem trabalhar com outro fio, tá? Ó, ficou um pouco mais de dez centímetros, dez centímetros e meio, por vinte e três centímetros. Agora, aqui, ó, do jeito que nós paramos, agora a gente vai trabalhar pontos, meio ponto alto nessas carreiras aqui, e depois nos pontos, tá? Aqui, do jeito que eu parei, eu venho no meio da primeira carreira aqui, tá vendo? Essa aqui é a primeira carreira. Eu venho aqui, ó, nesse pontinho, e faço um ponto baixíssimo, só pra eu ir pra esse lugar aqui, tá? Deixa eu... Pronto. Aí, agora eu faço uma, duas correntes, dou a laçada, e vou na próxima carreira, aqui, ó. Essa aqui é uma carreira, a próxima é aquela que tem a laçadinha aqui, nessas laçadinhas aqui, ó. Essa é a próxima, e eu entro aqui, ó, e faço um meio ponto alto. Ajustado, dou a laçada, vou na próxima carreira, tá vendo? Essa próxima carreira aqui, ó, e faço um meio ponto alto. Lembrando que as duas correntinhas iniciais já equivalem ao meio ponto alto, tá? Na próxima carreira, ó, essa carreira que tem aqui as laçadinhas, eu vou nela aqui, ó, e faço outro meio ponto alto. E eu vou seguir fazendo isso, ó, em cada carreira, ou seja, eu ficaria aqui nessa lateral com quinze meio ponto alto, tá? Então, vamos seguir fazendo até chegar aqui na última carreira. Finalizei aqui, ó, os quinze meio ponto alto, e agora aqui, ó, cheguei na última carreira, tá vendo? Agora, vamos passar a fazer nesses pontos baixos aqui, que no caso, seriam aquelas correntinhas iniciais, lembra? Aí, aqui, ó, que no primeiro, ó, não faço nenhum aumento aqui, já vou pro primeiro aqui, ó, e já faço o médio, um meio ponto alto. E já faço o meio ponto alto, assim. Dou a laçada, vou no próximo. Puxo tudo junto, e faço o meio ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo, puxo a laçada, puxo tudo junto, e já tá feito o meio ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo isso, gente, ó. Aqui, ó, ao todo, eu ficarei com noventa pontos, porque são quinze aqui, trinta pontos aqui, quinze aqui, que é do mesmo jeito que nós fizemos desse lado, vamos fazer desse outro lado, e mais trinta aqui, tá bom? Então, vamos seguir fazendo só isso, só meio ponto alto sobre cada pontinho, sem aumento, sem diminuição, tá? Finalizei aqui, fiz todos os meio ponto alto, foram noventa ao todo, tá? E agora, gente, a gente vai... Deixa eu só fazer uma correntinha aqui, e puxar. Não finalizei a carreira ainda, tá? A gente vai fazer um acabamento aqui, ó, com esse fio que a gente iniciou. Coloca ele na agulha de tapeçaria, ajustá-lo bem, e vou caminhar com ele aqui, ó. Entre esses pontinhos aqui, ó. Aí, passo o caminho um pouquinho, mais um pouquinho. Assim, ó. E vou levá-lo mais aqui para o meio. Ó, esse aqui é o lado avesso da bolsa, tá? Da base, tá? Aí, eu vou levá-lo aqui mais pro meio. Mais um pouquinho. Pra gente queimar e arrematar. Pronto. Ó, caminhei com ele espouco aqui. Aí, eu vou queimar, gente, aqui, ó. Pegar aqui o fio. Eu vou queimar logo, porque depois que crescer, subir a base da bolsa, aqui, o corpo da bolsa, aí fica mais difícil pra gente fazer esse acabamento, né? Aí, eu venho aqui, ó, misqueiro mesmo. E abaixei, pronto, ó. Ficou prontinho, tá? Bem acabadinho, sumiu aqui. Agora, eu vou desfazer essa correntinha que a gente que fiz aqui, pra poder fazer aquele acabamento ali. Assim. E vou finalizar aqui a carreira na segunda correntinha que a gente iniciou aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Deixa eu ajustar o primeiro pontinho. Aí, eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Pronto, né? Olha, você confira, tá? Pra ver se tem uns 90 pontos baixos ou um número múltiplo de três, tá? Tem que tá. Aqui, eu faço uma correntinha. Alongo o fio. Deixa eu aproximar aqui. Esse aqui vai ser o ponto fantasia, tá? Pra você fazer na bolsa. Tontinho agora, tá? Alongo um pouco o fio. Tá aqui, ó. Alonguei um pouco. Dou uma laçada. Vem no mesmo ponto aqui, ó. Onde as duas correntinhas aqui, tá vendo? Puxo outra laçada. Alongo o tamanho da outra, tá vendo? Mais uma laçada. Vou lá, busco. E alongo. Aí, ó. Eu fiquei ao todo com uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada, né? Agora, eu dou outra laçada aqui na agulha. Vou pular esse primeiro ponto, esse segundo. E vou no terceiro aqui, ó. Esse primeiro. Esse segundo. E vou nesse aqui, ó. Nesse terceiro. E puxo a laçada. Seguro. Mais uma vez. Puxo a laçada. Seguro. E alongo, gente. Tá alongo, ó. Eu fiquei aqui nesse primeiro aqui com cinco laçadinhas na agulha. E com esse segundo aqui com quatro, né? Agora, eu seguro o fio aqui, ó. Tá vendo aqui com o meu dedão? Eu seguro ele que tá vindo, o fio que tá vindo do novelo. Puxo aqui, ó. Seguro ele aqui. Acima do meu dedo. Puxo com a agulha. E passo todos os fios aqui, ó. Eu tô segurando lá com o dedão, tá? Ó, passei todos os fios. Aí, eu venho aqui nesse fiozinho que eu tava segurando aqui, ó. Puxo a laçada por dentro dele. E encerro a carreira com ponto baixíssimo assim, ó. Ó, ficou assim, né? Agora, eu faço outra correntinha. Tá vendo? Tá aqui, gente, ó. Outra correntinha. Alongo novamente o fio. Dou uma laçada. Vem aqui, ó. Bem no meiozinho aqui. Tá vendo aqui, ó? As duas pétalas aqui, ó. Tá vendo? A gente vem aqui, ó. Introduz a agulha aqui. Puxo mais uma vez. Ó, ficou com três. Dou outra laçada. Puxo. Ficou com cinco novamente, tá vendo? Aí, agora, eu dou uma laçada na agulha. Venho onde eu iniciei essa segunda pétala aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí, onde? Mesmo pontinho dela aqui, ó. E faço mais duas vezes novamente, ó. Uma. Dou outra laçada. Duas. Aí, tá assim? Dou mais uma laçada. E vamos agora pular um, dois. No terceiro, a gente vai puxar novamente, ó. Uma. Duas. Ó. Ó o tanto de fiozinho que ficou na minha agulha. Alonga bem, tá, gente? Ó. Ó o tanto que ficou na agulha. Eu seguro novamente essa laçada. O fio que vem do novelo com o dedão aqui, ó. Puxo essa laçada pra dentro aqui. E fecho todos juntos aqui, ó. Vou puxando aqui, ó. Até sair do outro lado aqui, ó. Saiu. Aí, eu venho aqui naquele fiozinho que a gente estava segurando. Puxo. E faço um ponto baixíssimo. Ó. Fica assim, tá vendo? Olha. Ajusto. Faço uma correntinha. Alongo o fio novamente. Agora, repetição, tá, gente? Ó. Alongo o fio novamente. Dou uma laçada. Venho bem aqui, ó. Bem no meizinho. A gente fechou aqui, ó. Novamente. Alongo. Outra laçada. Alongo. Fiquei com as cinco aqui. O primeiro fio sempre com cinco, por causa dessa correntinha que a gente faz pra subir, tá? Pronto. Agora, dou outra laçada. Vem aqui, ó. Onde tá essa outra partezinha aqui, ó. Tá vendo? Nesse primeiro pontinho aqui. Subo. Mais uma vez. Subo. Alongando. Outra laçada. Pulo um, dois. No terceiro, eu faço, puxo duas laçadas novamente. Ó. Uma. Seguro. Duas. Seguro o fio aqui com o dedão, o fio que vem do novelo. Pego a laçada e fecho tudo junto de novo, ó. Pronto. Saiu o fio aqui, ó. Aí, eu venho aqui, pego aquele fiozinho que eu tava segurando com o dedo. Opa, soltou aqui. O meio tá aqui. Puxo. Encerro. Aqui, ó. Essa florzinha, estrela. Depende do jeito que você chama aí, tá bom? Encerrei mais esse ponto. Agora, novamente, a gente vai fazer mais uma vez, ó. Uma correntinha, tá? Ó. Alonga o fio. Dá uma laçada. Vem aqui dentro. Alonga o fio novamente. Outra laçada. Alonga o fio novamente. Uma laçada. Vem aqui na base, onde tá feito outro ponto. Alonga o fio. Novamente, na base. Dou outra laçada. Pulo um, dois. No terceiro, eu vou, puxo uma laçada. Puxo outra laçada. Aqui. Ficou assim, tanto de fiozinho aqui na minha agulha. Seguro o fio aqui com o dedão. Tá vendo? Em cada uma dessas aqui, a gente faz duas vezes. Puxo o ponto... O fio duas vezes na agulha. Tá aí, ó. Aí, puxo. Segura esse aqui com o dedão. Puxo o fio aqui, que vem do novelo, pra dentro, pra fechar tudo junto de novo, ó. Saiu o fiozinho aqui. Aí, eu venho aqui naquele fiozinho que eu tô segurando aqui, que vem do novelo. Encerro com o ponto baixíssimo, ajusto o ponto e faço tudo novamente, ó. Tá vendo? Como fica? Então, agora, é só seguir fazendo essa primeira parte por todo isso aqui. Não tem aumento nenhum. Só isso mesmo, tá? Por toda essa volta. Assim que eu terminar, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui no penúltimo, ó. Falta só mais esse pedacinho aqui pra fazer. Eu vou fazer com você aqui, que esse é o final, tá? Aqui, ó. Vou alongar aqui, novamente. Puxo a laçada. Puxo. Alongo. Mais uma vez. Puxo. Alongo. Vou aqui, ó. Na base dessa pétala. Subo. Mais uma vez. Subo. Alongando, né? Aí, eu pulo aqui um, dois, três. Aí, no terceiro, dá nesse espaço aqui, ó. Só que a gente vai fazer aqui, onde tá a correntinha. Que é onde a gente iniciou aqui, tá? Ó. Tá vendo? Onde a gente iniciou aquela pétala. Aí, vamos puxar aqui a laçada. Ó. E mais uma vez aqui. E agora aqui, ó. Mais uma vez. A gente já fez as três pétalas, né? Agora, a gente vai encerrar nesse espaço aqui. Tá vendo aqui? Então, a gente vai aqui, ó. Puxa aqui a laçada. E vamos fazer mais duas aqui, ó. Ó. Aqui tá mais apertadinho, viu? Hum. Um. Duas. Aí, eu seguro aqui com o meu dedão. Ó, gente. O início, o final da carreira vai ser sempre assim, tá? Ó. E puxo isso, todas essas quatro pétalas aqui dentro, ó. Pronto. Aí, eu venho aqui, ó. Naquele que a gente tava segurando. Encerro. Aqui com o ponto baixíssimo, tá? Pronto. Faço uma correntinha. Pronto, gente, ó. Essa carreira tá finalizada, tá? Agora, nós vou te mostrar como a gente vai iniciar todas as carreiras, tá? E aí, eu vou fazer mais uma carreira aqui com você, pra mostrar o final dela. E o início novamente, pra não ficar dúvidas, tá? Aqui, ó. Parei aqui, né? Ó. Ficou assim, tá? O trabalho. Aí, eu subo, alongo o fio aqui, aí eu inicio novamente, do mesmo jeito. Aqui, ó. Onde eu parei aqui, tá vendo? Ó. Vem aqui, faz um, outra laçada, dois. Dou a laçada, aí eu venho aqui, ó. Nesse primeiro espaço aqui, entre as pétalas. Aqui, ó. Aí, eu venho, puxo e faço dois novamente, ó. Todos os inícios de carreira serão assim, tá? Agora, segura aqui com o dedão a linha que vem do novelo. E passo por dentro das duas pétalas, prendo elas com um ponto baixíssimo. Aqui, é o início da nossa carreira. Faço a correntinha, alongo o ponto, o fio, o pontinho. Aí, eu venho aqui dentro, faço novamente, ó. Uma. Duas. Puxo a laçada, venho aqui na base, onde tá o ponto aqui, ó. Na base. Na base. Onde tá aquela pétala que a gente acabou de fazer. Alongo. Mais uma vez. Alongo. E a terceira agora, a gente faz três. Só no final, que a gente... No início, a gente faz duas. Depois, a gente vai fazer três. E no final, a gente faz quatro pétalas, tá? Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Vamos fazer no próximo espaço aqui. E vamos fazer mais uma, ó. Uma. Laçada. Duas. Cada pétala dessa aqui é um puff, tá, gente? É um ponto puff. Aí, eu seguro aqui com o meu dedão. E puxo a laçada por dentro das três, ó. Passo a laçada por dentro das três pétalas aqui. E prendo com ponto baixíssimo onde tava o meu dedão. Ó. Eu vou marcar, vem aqui o início da carreira, pra não ficar dúvida na hora que a gente voltar, tá? Aqui é o início da carreira. Então, eu vou continuar fazendo essa carreira por toda a volta do mesmo jeitinho, gente. Não mudou nada, tá? Aí, no final, eu volto pra mostrar pra vocês só o acabamento da carreira e o início novamente, tá bom? Acabei de fazer aqui a penúltima pétala. E vamos fazer a última. A última, lembre-se, a gente vai fazer um puff aqui, um aqui, outro aqui e outro no início da carreira. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, eu vou fazer, finalizar mais uma vez com você essa carreira. E depois, você vai seguir fazendo até chegar na altura desejada, tá? Essa aqui, ó. Estamos na segunda carreira. Olha como fica linda, gente, né? Aí, aqui, ó. Faço a correntinha, alongo o ponto, dou a laçada. Venho nessa divisão aqui, nesse buraquinho, alongo, puxo a laçada, alongo o fio mais uma vez, puxo de novo. Fiquei aqui, ó, com cinco laçadinhas. Dou a laçada, venho nessa, no meio dessa florzinha aqui de baixo, ó, onde fizemos a pétala anterior. Aí, alongo o fio, dou a outra laçada, alongo o fio. Laçada, vou no próximo miolinho da florzinha, alongo o fio, mais uma vez a laçada, alongo o fio. Lembra que eu falei, na última pétala, na última florzinha, a gente faz quatro pétalas, tá? Na primeira, são duas. E nas demais, são três. Aqui, agora, novamente, estamos com três pétalas aqui, ó. Aí, novamente, vou retirar aqui o marcador. Que a última é feita aqui, onde está o marcador, que é onde a gente iniciou, tá? Ó, dou a laçada, venho aqui na última, nessa primeira que a gente fez, aliás, desculpa. Puxo, alongo, mais uma vez. Puxo, alongo, e agora, eu seguro aqui, ó, com o dedão, o fio que vem do novelo, e passo por dentro de todos aqui, ó, pra fechar todos juntos, ó. Pronto. Aí, eu venho aqui, ó, ficou tudo junto. Aí, eu venho aqui, pego essa laçadinha que eu estava segurando, e encerro com ponto baixíssimo. Ó. Encerrei com ponto baixíssimo. E a segunda carreira ficou assim, gente, olha. Lindo, né? Aí, gente, aqui, ó, novamente, vou fazer, vou só iniciar com você agora, tá? Uma correntinha, alongo o fio, uma laçada, venho aqui nesse miolinho, uma laçada, novamente, duas laçadas, dou a laçada na agulha, venho no próximo miolinho, e faço mais um puff pra fazer a outra pétala aqui, ó. Duas laçadas, pronto. Seguro aqui com o dedo, puxo tudo junto, e agora é só continuar sendo feliz. Vou fazer mais uma agora, que é de três, né? A de duas é só, vou fazer mais uma com você agora, que é de duas pétalas é só no início, e agora é de três, normal, tá, ó? Uma correntinha, alongo o fio, puxo a laçada, venho aqui no miolinho, alongo, mais uma vez, a laçada, vou no miolinho, alongo, dou a laçada, venho aqui na base, no miolinho aqui, onde a gente já fez uma pétalazinha aqui, tá vendo, ó? Nesse miolinho, faremos outra pétala aqui, ó, uma laçada, duas laçadas, seguro o fio. Vou na próxima, o miolinho, e faço outra pétala, ó, duas laçadas, pronto. Seguro com o dedão aqui, o fio que vem do novelo, e passo por dentro de todos aqui, ó, pra encerrar as três pétalas juntos com o ponto baixíssimo, pronto. Agora, gente, é só seguir, aí eu vou marcar aqui o início, pra eu encerrar aqui. Só seguir fazendo essas carreiras, até encontrar a altura desejada. Olha que gracinha que fica. Então, vamos continuar, tá? Alcancei aqui a altura que eu quero pra o corpo da bolsa, tá? Vou alongar aqui o fio, vou medir pra vocês verem, porque só a parte do ponto fantasia está dando um pouco mais de 17 centímetros, 17 centímetros e meio, tá? E aqui, gente, eu vou ensinar pra vocês como contar a quantidade de carreiras. Cada passadinha dessa aqui, ó, na horizontal aqui, tá vendo? É uma carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras foram, tá? Ao todo. Aqui, eu já parei aqui, fiz o meu ponto, a minha correntinha aqui, fazer mais outra correntinha, pra dar a altura do meio ponto alto. Dou a laçada, aí eu venho bem aqui, gente. Eu vou deixar sempre essas duas laçadinhas que tá pro lado de fora aqui, assim, ó, a amostra, tá? Eu pego aqui, ó, mais ali por dentro. Aí, eu vou e faço um meio ponto alto. Dou a laçada, novamente no mesmo lugar, meio ponto alto, ó. Aí, eu venho aqui, ó, bem no espaço e faço um meio ponto alto. No próximo, a pétala aqui, ó, pega essas laçadinhas aqui, lá de trás, assim, ó, e faço um meio ponto alto. E mais um meio ponto alto dentro da pétala. Nos intervalos, um meio ponto alto. Ó, tá ficando assim, tá vendo? Mais uma vez, aqui no meio, na pétala, meio ponto alto. Novamente, no mesmo lugar, meio ponto alto. E no intervalo, meio ponto alto. E vamos seguir fazendo isso por toda a volta aqui na bolsa, ó, esse pontinho todinho. Chegando aqui no final, eu volto pra continuarmos. Cheguei aqui ao final. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Aqui, ó. Prendo com um ponto baixíssimo. E vou fazer mais uma carreira de meio ponto alto aqui em cima desses pontinhos. Só ponto sobre ponto sem aumento. Aqui, ó, inicio com duas correntinhas. E vou no próximo aqui, ó. No próximo ponto da carreira de base. E faço um meio ponto alto. Esse pink tá apertadinho. No próximo, meio ponto alto. No próximo, vamos fazer isso até chegar ao final novamente. Vamos dar toda a volta aqui em mais uma carreira de meio ponto alto. Finalizei aqui a segunda carreirinha de meio ponto alto. E agora, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha. E finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Ajusto pra ficar bem arrumadinho. Pronto. Agora, gente, vamos fazer aquela voltinha que eu sempre gosto de fazer nas bolsas. Na parte superior da bolsa. Que é a voltinha de ponto baixíssimo, tá? Do jeito que estamos aqui, alonga um pouquinho. Não é pra apertar muito, nem deixar muito folgada. De acordo com a medida do ponto, tá? Aí, eu venho aqui, ó, no pontinho, no próximo pontinho. E já faço um ponto baixíssimo, ó. No próximo. No próximo. Então, vamos fazer ponto baixíssimo por toda a volta aqui nessa parte superior da bolsa, tá? Ó. Que ela dá uma valorizada bastante na bolsa. Fecha esses pontinhos que ficam abertos. Além de não deixar ceder com o tempo, né? Ela fica bem firme, tá? Cheguei aqui no penúltimo pontinho, ó. Tá vendo? Falta esse pra fazer aqui, ó. Falta esse. Aqui, eu vou parar aqui nesse penúltimo. Que a gente vai fazer um falso ponto baixíssimo sobre esse último aqui, tá? Aqui, eu vou cortar o fio, deixando um pedaço para arrematar. Do jeito que eu parei aqui, eu vou puxar toda a laçada. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. Colocar o fio na agulha. E aqui, ó, gente, olha. Tá vendo esse que ficou faltando? A gente vai pular ele, ó. Eu parei nesse ponto. Vou pular esse. E vou pegar essas duas laçadinhas desse primeiro ponto aqui, ó. Tá vendo assim, ó? Ó. Aí, eu passo aqui dentro. Assim, ó. Ajeito direitinho. Pra não ficar torcido o fio, tá? E aí, vamos ajustar também, ó. Assim. Aí, ajusta o tamanho aqui. E eu vou passar com a agulha aqui, aonde o fio saiu. Aqui, ó. Dentro desse pontinho. Já levando o fio lá pra trás, ó. Assim, ó. Aí, ajeito aqui o tamanho do ponto. Direitinho. Puxar mais um pouquinho, que eu achei que ele ficou grande. Puxar mais um pouquinho. E ajusta aqui, ó. E pronto. Olha aí, como fica o acabamento. Fica perfeito, tá vendo? Agora, aqui atrás, eu vou caminhar com o fio aqui, ó. Entre os pontinhos, eu vou procurar no cantinho, assim, um... As laçadinhas aqui, pra eu caminhar com ele aqui dentro, com a agulha, ó. Pra descer um pouquinho. Desci um pouquinho aqui. Continuo verificando. Olha, ele folgou um pouquinho. Vou ajustar de novo, pra não folgar. Aí. Ficou ótimo. Aí, eu continuo caminhando. Descendo mais um pouquinho. Assim. Mais um. Que, gente, não tem uma regra. Você achar um lugar, um cantinho bacana, pra você arrematar, tá? Aqui, ó. Gostei aqui. Pronto. Eu vou queimar aqui o fio. Ó. E eu venho com isqueiro. E aperto aqui, ó. Olha. Tá vendo? Fica bacana. Agora, gente, eu vou pegar o botão mantado. Eu vou costurá-lo. Aqui, agora, tá? Vou centralizar aqui a peça. Assim, ó. Centralizar direitinho a peça aqui, ó. Aí, eu vou costurar o botão imantado bem aqui no meio. Bem, bem rapidinho. Ó. Tá? Vou colocar a minha etiqueta. E volto pra gente finalizar. Peça finalizada. Olha só. Preguei o botão. Costurei aqui o botão, tá? Preguei minha etiqueta. Costurei ela aqui também. Olha. Ficou bacana. Gente, acessórios valorizam demais a peça, viu? Olha. Coloquei a corrente, as alças. A alça aqui, ó. Ó. Dobrei aqui, né, gente? Eu dobrii um pedaço aqui do... Do... Nas laterais. Dobrei. Coloquei a argola articulada, assim, de um lado e do outro, tá? Olha só. Gente, é linda, não é? É linda. É uma bolsa, assim, bem romântica. Tá bem meiga, né? Mas que tem a sua elegância, gente. É muito linda. Muito linda. Eu espero que você tenha gostado da videoaula. E que você faça bastante. Venda muito. Apresentei muito. Faça pra você, tá? Gente, olha só. E sem falar, gente, é tão gostoso tocar nesse ponto. Muito bom. Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe tremendamente. Olha que lindo. E até a nossa próxima videoaula. Ah, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo aqui, tá? E deixar o seu recadinho carinhoso aqui pra mim. Beijo e até a próxima.